Vem cá, gostou do prato? Gostei demais! E eu já meio que decorei. Você vai repetir isso em casa? Fazer em casa. Até porque os meus amigos vão assistir, eu vou ser obrigado a fazer. Você vai fazer para os amigos ou vai fazer para a família? Para a família primeiro, que eles são os meus cobaias. É o que os meus filhos chamam de dia da experiência. Eles falam normalmente assim, dia da experiência. Então foi quando eu invento alguma coisa e eles têm que provar. Mas a experiência sempre é boa, né? Ao lado sempre tem um prato de arroz com feijão e um bico, que é para garantir.